Música Os projetos de universidade discutidos pelas diversas entidades representativas da UFSM foram apresentados no dia 24 de maio. O debate encerra as etapas de discussão anteriores à eleição dos delegados para a Estatuto Inti da UFSM. Essa é uma discussão que vai além do documento do Estatuto propriamente dito. É importante que tenhamos a clareza e que uma discussão com essa profundidade politiza todas as ações acadêmicas e administrativas da nossa universidade, o que é extremamente importante. Que nós, em cada ação, em cada definição que venhamos a tomar, tenhamos sempre a clareza do que isto representa para a instituição e do que isto representa para a comunidade que olha para a universidade com todas as suas expectativas da construção de uma universidade melhor e de um mundo melhor. Os representantes dos servidores técnicos, docentes, estudantes e dirigentes da universidade defenderam seus projetos e propostas para a Estatuto Inti. Uma das nossas principais diretrizes dentro do projeto de universidade e que, infelizmente, é uma diretriz que tem sido sonegada de uma forma sistemática por diferentes gestões de universidades em Brasil afora, é a questão da autonomia. Ou seja, aquilo que está no texto constitucional, que é nada menos do que nós defendemos, ou seja, que a universidade seja autônoma do ponto de vista administrativo, acadêmico, pedagógico, científico e no gerenciamento dos recursos, não na captação deles, mas no gerenciamento dos recursos, esta autonomia, para nós, é um elemento essencial da liberdade de produção do conhecimento e de transmissão do conhecimento e da construção do saber social dentro da universidade. E tratar de um projeto não significa tratar de um modelo pronto ou algo a ser implementado, porque se a gente pegar a história da universidade do nosso país, a própria construção da universidade brasileira se deu com modelos autóctones, implementados de cima para baixo, primeiro o modelo europeu, francês, napoleônico, depois o modelo norte-americano. Então, primeiramente, o projeto que a gente defende era um projeto a ser construído historicamente dentro do contexto social, político que nós estamos vivendo, através dos movimentos sociais, do movimento estudantil, dos intelectuais, da academia.